Do Amarapindoba, eboi chegou, prenda do rosário, morada nunca viu tanto brilho e clarim. Chiador levantou maioba, chão tremeu, quem fez foi o Maracanã. Eboi chegou, batalhão da mata, enfrentou o contrário no cordão. Eboi, Zé de França Pereira, viu, esse boi tão pequeno, chega, Madre Deus de São Pedro, fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver, que boi também chora, também sente dor, que boi também chora. Também sente dor, que boi também chora, também sente dor, que boi também chora, que boi também chora. Viva a cultura do Maranhão, viva o morro do querosene.